E aí, meus marcianos, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta a Ocupando o Marque. Muito bem, vocês viram que no vídeo passado a gente fez o quê? Hoje nós vamos fazer o painel médio, tá? A gente fez aquela parte ali da... Estufa. Só que deu um problemaço aqui, gente, que vocês não têm ideia do problema que deu. Por quê? Faltou energia de todos os tipos. Se vocês verem eu entrar aqui dentro... Opa. Eu vou tentar acessar aqui, ó, né? Aqui tá... Agora acabou de carregar o painel, né? Mas assim, cada pouco eu tô sem energia aqui porque... Essa parte... Logo assim, começou a escurecer, já se vai a energia. Agora eu consegui acesso aqui, porque deve estar no limite, né? Eu não conseguia pegar meus materiais aqui dentro, gente. Não conseguia pegar meus materiais aqui dentro porque me faltava energia, sabe? Então agora, como eu vou mostrar pra vocês, a energia fez o suficiente pra funcionar, né? Mas é já que ela meio que termina de novo, sabe? Por quê? Vocês vão ver aqui, né? Nos painéis, que esse painel aqui... Ah, ele carregou 445 agora. Beleza. E esse aqui... 450. Por que isso aqui? Eu nunca tinha conseguido carregar esse painel aqui. Bom, de qualquer forma, tá os dois com 450. Mas o que que eu vou fazer, gente? Eu vou botar... Três fluxos de bateria aqui, porque nós vamos ter que construir mais alguma coisa. Isso aqui já tá no limite. E de noite, ela praticamente descarrega tudo, né? Muito bem. O que eu estudei? Aqui em eletricidade, eu estudei... Isso aqui, ó. Projeto desbloqueado. Fotovoltaica eficiente, que faz o painel solar médio, né? Então nós vamos fazer hoje o painel solar médio. E eu vou botar mais um conjunto de bateria aqui. Que daí vai ficar mais de 1200 watts armazenado, né? Então isso aqui dá pra aproximar um pouquinho mais pra cá. E nós vamos botar outro painel aqui ligado. Fazendo essa sequência de painéis, né? E depois, aqui a gente vai tirar, claro, pra cá, né? Muito bem. Só que aqui nós vamos ter um pequeno problema. Que vai ser o quê? Eu tava olhando esse painel médio aqui, né? Ele não substitui o outro, né, cara? Eu acho... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo upar ele. Mas eu acho que não. Não, ó. Eu vou ter que tirar os painéis desses aqui. Os pequenos. Porque esse aqui produz 6 de energia somente. E esse outro aqui produz 30. Olha a diferença, né? Aqui nós estamos produzindo... Aqui tem uma sequência de 12 painel. Nós estamos produzindo 72. Eu com 3 painéis dos outros. Eu vou produzir 90. Então eu vou arrancar todos esses painéis. Aqui vai ser uma... Vou tirar os cabos tudo primeiro, né? Vamos fazer o troço certinho. Porque corre o risco de... Eu vou levar choque, né? O bom era fazer isso de noite. Né? Mas vamos recolher todos os cabos. Eu vou fazer de noite, gente. De dia pode correr o risco de morrer. O painel solar está carregado, entendeu? E ele vai te tirando energia. Eu vou acabar usando todos os meus curativos para fazer isso. Vai ficar uma cabaiada aqui no chão. Olha isso. Eu acho que se eu segurasse apertado, eu tinha tirado todo ele. Deixa eu ver. Não precisava ter desconectado lá. Ó. Fiz errado. Acho, né? Porque esses cabos aqui também, tudo... Tudo vai recurso para você fazer, né? Então vamos mudar aqui. Eu vou fazer no mínimo. E veja que isso aqui no futuro a gente vai ter que ter 12 painéis solar desses grandes, né? Toda a nossa energia sempre vai vir dessa ponta aqui. Né? Vamos deixar isso aqui por enquanto. E vamos deixar ali ligado para... Então vamos comer um negócio aqui que a gente está com fome, né? Não, esse aqui é o kit menino de socorro. O que é o kit menino de socorro, rapaz? Será que eu vou tirando esses painéis, assim mesmo? Na raça, na cor? Eu acho que eu vou... Eu vou ganhar lá. Vamos ver. Vamos ver quanta vida nós vamos perder. Ah, foi assim. Ó, tá indo. Vai, 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 vai assim, né? Não vou esperar a noite, que senão vai demorar muito, né? Ah, cortar 12 painéis não é fácil. Ah, já que tem, né? Esse kit de primeiro socorro, que a gente não culpa tanto, assim, também, né? Estou levando lechoque nos painéis solar. Mas morre, hein? O certo é... Eu acho. Eu acho que fazendo de noite, aí... Ia ficar tranquilo, cara. Porque de noite ele não tem energia, né? Mas eu queria fazer junto com vocês, aqui, essa nova parte da energia elétrica. Eu quero fazer um negócio pra gente ficar tranquilo, sabe? Pra bastante tempo, agora. Apesar que aqui a gente não sabe quanto que é... Quanto que é esse bastante tempo, né? Porque quantas coisas a gente vai ter que construir depois. Nós já vamos tentar fazer o... Porque eu queria fazer o carro grande lá dentro. Eu não sei onde é que faz o carro grande. Eu não conseguia nem acessar os inventários, nada lá dentro, né? Tá. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu podia tirar esse conjunto de bateria aqui, né? Esse aqui. E botar mais longe. Deixa eu ver. Se eu tenho aqui, no meu inventário... Uma placa de circuito médio. Eu vou pegar duas pequenas lá dentro. Vamos fazer direitinho. Vamos botar esse aqui com uma capacidade, assim, de luz. Para a gente não se incomodar no futuro. Né? Ah, e eu quero mostrar um negócio para vocês também. Que um cara me falou, tá? Placa de circuito pequena. Placa de circuito pequena. Mas não era para mim ter pegado essas placas de circuito. Tá. Uma coisa que um cara me ensinou, que é outra dica, tá? Porque, assim, você pode se ferrar com essas placas... Ah, peraí. É aqui que eu quero ver. É aqui que eu quero ver o negócio. Se eu não me engano... Aqui, ó. A gente vai ter que fazer isso. Nos planos. Eletrônico. Placa de alumínio. Não, não vai. Célula solar, motor, né? Vai 15, célula solar. Mas, tipo assim, para você construir outras coisas maiores no futuro, gente, vai... A placa de circuito, que é uma coisa difícil, né? De você conseguir pegar. Aqui nós temos uma placa de circuito médio, ó. Tá? Joguei ela no chão. E vocês vejam que aqui eu tenho uma pequena e uma pequena, né? Duas pequenas, ó. Pequena, pequena, né? E agora, o pessoal dispôsar a esmerilhadeira nele, se vocês tiverem me enganando, eles vão ver. Vamos se abaixar. Não consigo usar a esmerilhadeira nele, isso aqui. Será que eu tenho que formar errado? Espera aí. Estou só de pierda, né, plaquinha, né? Bom, então fica assim, ó. Tem uma pessoa que falou, você tem que botar dentro de algum lugar, ou talvez eles tenham corrigido esse burro. Que você cortava aqui, e você duplicava ela, sabe? Duplicava a placa de circuito na mão. Talvez eles já tenham corrigido, porque eu não estou conseguindo fazer, sabe? Uma pessoa deixou a dica aí, então. Eu acho que eu não estou conseguindo fazer, né? Ou você tem que colocar dentro de um lugar, ou está faltando alguma coisa. Ou é com a esmerilhadeira, ah, hum, de repente, né? Pode ser que seja, né? Também, você não sabe. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar do nosso armador eco, né? E vamos colocar... Vou botar um conjunto de bateria aqui. Eu quero que o troço seja, às vezes, a gigante, né? Né? Porque assim, ó. Ah, por que que tu está fazendo isso? Não precisa. Acontece, gente, que pode vir... Tempestades solares, tempestade de poeira, que fica uma semana, gente. Entendeu? E aí, tu planta a mão e tudo, se você não estiver bem preparado. Então, o sistema de estoque de energia, ele tem que ser bem feito, cara. Tá? Você não vai dar ruim, tá? Fica aí, fica um dois dias sem... Eu não tô... Eu não tava aguentando nem de noite, né? Quando chegava a noite, já tava faltando energia. Imagina como é que o cara vai aguentar... Uma semana. Eu não tava aguentando de noite, por quê? Porque isso aqui tá me comendo... Esse aqui tá me comendo... A oficina tá me comendo pouco agora, né? 16, 20. Eu produzo 70, mas não aguento até de manhã, sabe? E agora nós vamos fazer o transformador aqui. Mas nós temos quatro conjuntos de bateria fortíssimos aqui. E não ficou feio, não ficou mal posicionado, né? Igual, de qualquer forma, eu vou deixar uma folga aqui. Se precisar pra botar mais um conjunto ali, eu ponho também, né? Eu acho que tá me faltando uma plaquinha pequena, mas eu tenho ali, né? Não faltou nada. A gente pegou bastante recurso, né? Foi atrás do material, né? Depois nós vamos ter que fazer isso pra água também, né? A gente vai realizar vários postos aqui, botar tanques externos ali do lado pra levar lá pra dentro, né? Porque vai faltar. Por enquanto a gente tá só com uma coisinha lá, né? Toda chinfrim, né? Tá, agora com certeza, claro, essas baterias aqui tão zero, né? De carga, porque não gastou nada. Ó, não foi um dia ainda. Vamos ver essa aqui quanto tá, ó. Essa aqui tá 445, né? E essa aqui... Opa, é a maior... Essa aqui alimenta aquela primeiro, né? E essa aqui já tá com 297, ó. Agora nós vamos meter os painéis solar aqui. Se der, eu vou meter... São 4, né? 12. Mas eu vou meter um pouco menos agora, porque... Depois, conforme eu vou precisando, eu vou botando, sabe? Eu não quero botar além dos postos, né, cara? Calma aí. 1. 2. 3. 3. 4. 5. disse que você não vai aqui e ficou torto tem alegria aqui eu vou botar 8 vamos ver se nós temos recursos para isso e só vamos ver quanto eles vão gerar de energia isso aqui está me faltando um negócio aqui de construir mais rápido esse maçarico eu já vou ligar para ele já ir carregando para nós ver é que não vamos conseguir ver o carregamento porque de uma vai passar para a outra de uma vai passar para a outra só vamos ver quanto está essa aqui essa aqui está 257 já vai segurar só com o painel eu acho lidia esse negócio da eletricidade aqui é bem bacana e agora nós vamos botar tudo vou botar todo 100% para cá 36 mas não era 30 é 36 que produz esse painel solar oh louco muita coisa tá deixa eu montar os outros aqui rapidão esse dia deu uma tempestade de areia foi horrível eu quero deixar pronto para amanhã de manhã eu vou ter que continuar amanhã de manhã eu quero mostrar energia para vocês é que um pouquinho já começa a ficar frio aqui também não dá para ficar muito tempo aqui fora as plantas já estão a murchar está ficando frio aqui fora eu vou construir os 12 painel solar por causa que falta energia de noite por isso que acontece isso vamos ver como é que está essa essa aqui pode estar carregada essa aqui está com 195 né e essa aqui está com 450 por que elas estariam murchando a não ser que eu tenha botado pouca energia né ah está 5 kW aqui só para essa aqui porque aqui ela só vai mandar 38 kW para essa aqui ó ó ou então é esse aqui que está mandando pouco eu estou fazendo errado aqui que está o erro aqui tem que ser saída total nessa unidade aqui 106 por isso aqui por isso que eu não estou conseguindo dar vazão aqui né ó deve ficar 78 para cá por isso que estava consumindo não estava consumindo tanta está caindo muito rápido a temperatura bom vamos dormir amanhã a gente vê quanto é que ficou essa energia agora quanto é que vai carregar os painéis solar né procedimento sempre antes de dormir é o que eu faço né no caso aqui vamos ver ah meu O2 está mais ou menos a hidratação está mais ou menos então dorme um pouquinho né não dá para dormir muito tempo a gente vai ter que fazer uma cama mais tarde né vou dormir até as 4 todo procedimento que eu faço meu oxigênio está 50% né muito bem então eu pego esse oxigênio aqui é o que eu faço todo dia né ah eu vou trocar ele depois né vamos dormir até até as 7h20 daí dá tempo de eu ir lá fora tomar água reabastecer o traje vir aqui dentro trocar o oxigênio e dormir mais 10 minutos para salvar sabe eu sei que dá para salvar manual sabe mas eu gosto de fazer assim vamos aqui eu carrego o traje porque depois eu posso sair para uma viagem alguma coisa eu estou abastecido e se eu morrer eu saio salvo né tudo certinho eu saio com o traje recarregado né nesse negócio da água eles tem que dar uma arrumada tem que dar uma torneira para você colocar no lugar não precisar ficar tirando das plantas aqui água reabastecida porque ainda está frio 41 graus não é hora de eu estar aqui fora ainda você fica perdendo vida sabe o bom é depois das 8h agora vamos trocar o negócio do traje e vamos deixar a garrafa enchendo né a gente ficou com um pouco de fome então vamos comer para evitar que a gente saia depois né e sinta fome no meio do caminho qualquer coisa então agora eu estou abastecido estou com saúde e eu venho aqui e durmo mais 10 minutos só para salvar direitinho para não precisar ficar fazendo aquele save pessoal mas é recomendado que se faça volta e meia aquele save que você entra aqui e salva tem cara diz que perdeu tudo você vem aqui e salva eu tenho dois saves tem uma na plantação e você pode fazer mais um mas esse aqui está perto foi o que eu fiz de manhã porque se corromper o outro você pode usar esse aqui carregar por esse aqui que tu anotou fez um pessoal então não deixem de fazer também isso aí tá bom gente ele fica salvando fica de boa né não estamos com fome não estamos com cedo o jogo está salvo agora vamos tratar de fazer os outros painéis solar deixa eu carregar esses outros quatro aqui e vamos ver como é que fica tem que botar os fios ainda não botei né tá deixa eu fazer um por um aqui bem rapidão bom também faltando silício para fazer essas últimas três aqui para poder fazer as eletrônicas né mas isso aqui me deu muito ponto tecnológico vamos dar uma olhada rápido aqui né a gente está com oito pontos aqui né a melhoria da bateria grande a gente tem que achar isso aqui né que é necessário projeto acumulador grande de combustível né aqui também a gente não tem a gente pode caminhar aqui para frente mesa de ciência que é uma coisa que a gente vai ter que botar lá dentro que a partir da mesa de ciência a mesma coisa que foi a outra eu vou deixar para lidar com essa mesa de ciência aqui outro dia tá gente mas aqui ó carregamento rápido mais rápido das baterias né vai dar para nós caminhar para alguma coisa para cá antena a gente vai ter que botar ponto mas é só lá na mesa de ciência que bota a gente tem sete pontos né ó permite aumentar a quantidade de energia armazenada tem muita coisa na área de energia isso quer dizer que vai precisar de muita energia muito bem deixa eu ligar os cabos então né todos para nós ver quanto é que vai ficar depois eu ligo aquele último veja que dá para ligar aqui doze painéis painéis vai ficar três painéis faltando para nós ficar full ah mas eu tenho que minerar né eu minerar um silício depois né aí eu faço as plaquinhas que estão faltando porque esses painéis médios aqui eles consomem mais material para fazer eles né faltou três aqui para carregar né mas agora quero ver quanto é que vai produzir energia aqui né trezentos e vinte e quatro ó né trezentos e vinte e quatro ele está recebendo já é uma carga boa né essa aqui com certeza não carregou nada hein essa aqui já está quatrocentos carregada ah porque ela não está tirando nada para outra ó daí se ela não atira nada para outra não carrega a próxima né mas essa aqui já está carregada então deixa eu botar tudo para cá ela jogar para outra dá para digitar né vamos alimentar quatrocentos e cinquenta para cá né essa também ó não sabia que dá para digitar puxar um numerozinho para o lado ó essa aqui não carregou porque a primeira a que vai carregar vai ser essa aqui né ela vai ficar alimentada ela vai ficar alimentada a que vai carregar porque todas vão jogar para cá jogar para cá jogar para cá essa aqui como vai esse aqui vai só consumir cento e nove né não ela não está consumindo cento e nove mas ela não consome mais que a demanda aqui vai subir rápido esse número aqui ó cento e setenta e nove está vendo para cento e nove já pulou para cento e setenta e nove porque lá não é aquele consumo todo que está mostrando a que mostra a maior capacidade eu botei para botar quatrocentos e cinquenta né mas não precisava mas aqui ela demanda para lá o que tiver na sua capacidade que é essa aqui né ó duzentos e quarenta e oito está vendo como ela está carregando rápido porque eu joguei toda a energia de lá para cá né e essa aqui agora subiu a capacidade aqui eu não quero que vá vinte né para cá então eu posso botar menos porcento aqui para aquele nosso negócio de água ali né ele fica só com doze né e vamos botar duzentos ele está com capacidade de duzentos e treze quilowatts para jogar para a nossa a nossas construções aqui né muito bem então está aí toda a nossa capacidade que a gente aumentou com os painéis solar médio depois nós temos que lidar com essas mesas aí para frente e ver se a gente faz o veículo na próxima agora com certeza tudo vai estar funcionando aqui né eu tenho que inclusive colher minhas batatas aqui no fundo que já devem ter crescido agora né será ou não ah morreu né eu deixei muito tempo aqui ficou sem energia sem luz sem água olha o que aconteceu minha batata morreu né cara bom eu vou dar um jeito para tirar essas batatas plantar outra para onde a gente vai conseguir os nossos pontos na área de botânica se você for fazer então essa parte aqui da estufa eu recomendo você aumentar a sua energia elétrica lá antes pelo menos botar ali quatro linhas de bateria bem antes de fazer isso aqui porque daí com certeza mesmo com poucos painéis lá ela vai carregando durante o dia e fica carregada tá muito bem gente isso aqui foi um bom videozinho de ocupando margem espero que você tenha gostado ele vai ficando por aqui gente até mais valeu tchau tchau